A quadra de esportes da escola Larico Ribeiro estava movimentada na tarde gelada de terça-feira. É que a escola foi a primeira de Cachoeira do Sul a receber o projeto. O Instituto Tênis foi idealizado por Jorge Paulo Leman e um grupo de empresários. O modelo de atuação pautado no mundo dos negócios do Instituto Tênis traz para o esporte uma metodologia com base nos conceitos e princípios da meritocracia, concedendo bolsas de esporte a atletas com alto talento e potencial. Nosso objetivo aqui é ampliar o máximo possível a rede, atingir a rede municipal e estadual com o maior número de escolas possíveis, para beneficiar toda a comunidade aqui de Cachoeira do Sul. Pela manhã, cerca de 30 professores foram capacitados. A gente fez a capacitação para dar uma continuidade para que os professores pudessem ir para outras escolas. Então a gente vai ter o apoio da Secretaria do Disporto, da Secretaria da Educação, para que esses professores continuem multiplicando justamente esse tênis escolar. E eu seguido venho a Cachoeira para dar o suporte e para dar uma orientação para os que precisarem. Projeto que envolve professores e voluntários. Me escrevi para aprender e quem sabe, como atleta cachoeirense do tênis, eu tenho oportunidade de ensinar nas escolas de Cachoeira do Sul esse maravilhoso esporte do tênis. Currículo e experiência não vai faltar. Professor de Educação Física e tenista, professor de História também. Eu sou um praticante cachoeirense. Eu tenho 18 troféus e 15 medalhas. Fui aprender a jogar tênis aos 50 anos de idade. E fazem 29 anos que eu participo ativamente dos torneios na Sociedade Rio Branco. Em novembro vou completar, se Deus quiser e Deus quer, 80 anos de idade. Conhecimento de sobra para essa gurizada, interessada em aprender. O que tu achou dessa atividade aqui? Muito legal. Concordo que é muito criativo e muito legal. E tu, o que achou dessa atividade? Achei legal. Muito boa. Tu já tinha jogado tênis antes? Já. Sonhei em ser um jogador de tênis? Eu nunca pensei, sinceramente. Nunca pensei. E agora? Agora eu quero. A escola Larico Ribeiro tem 400 alunos. Atende da educação infantil ao nono ano, no turno da manhã e da tarde. E de noite tem educação de jovens e adultos. O esporte é saúde, o esporte é vida. E vamos valorizar sempre. E com essa escolha do instituto, melhor ainda. A partir de agora, o tênis vai estar nos momentos de aula de educação física? Sim. Quinzenalmente, nas aulas, nos períodos, 45 minutos, vão ser específicos para o projeto tênis, do primeiro ao quinto ano. Vai ser uma abrangência de quase 100 alunos da nossa escola que vão estar participando desse projeto. Então agora é continuar o desenvolvimento desse projeto, buscar evoluir, buscar cada vez mais massificar ele, levar para outras escolas e criar oportunidade para as crianças e adolescentes, através do esporte, através do lazer, para contribuir na sua formação, não apenas esportiva, mas também como cidadãos. O secretário lançou uma campanha para arrecadar materiais esportivos. E o tênis está sendo algo novo e até muito rápido. Então, a maneira mais rápida de nós arrecadar o material necessário, e esse material nós vamos buscar adaptar, melhorar, é a campanha de doação de raquete, tênis, material que o pessoal tem em casa esportiva, que possam ser utilizados nesses núcleos. O pessoal pode entrar em contato com a Secretaria do Desporto, também com a Sociedade Rio Branco, que nós vamos até a casa buscar o material, fazer um cadastro e repassar os núcleos para que esse material que esteja parado em casa passe a ser utilizado e fazer a felicidade das crianças que vão participar do projeto. Tudo vai acontecer no primeiro momento na escola. Aquelas crianças que se destacarem, tiverem vontade de ir para um treinamento mais específico, aí sim, eles vão ser recebidos pela Sociedade Rio Branco e lá eles vão ter um treinamento específico para se tornarem futuros atletas. E lá vai ser de graça? Todo o projeto é gratuito, tanto na rede escolar quanto na parceira, seja a academia, seja a Sociedade Rio Branco, seja o parque, seja a prefeitura. Todo o projeto é gratuito. E aí E aí E aí E aí E aí